A ABO, Associação Brasileira de Odontologia em Governador Valadares, está enviando para o Rio Grande do Sul doações de materiais de higiene. Lucas Alves e Welton Cunha conversaram com o presidente da entidade, né? Ô Lucas, onde é que você está? Me conta. Olá Nico, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Nós estamos aqui na sede da ABO, Associação Brasileira de Odontologia Regional Governador Valadares. Nós vamos conversar com o doutor Celso Rios sobre a doação. Todos estamos sabendo, doutor, seja bem-vindo ao Balanço Geral, da realidade da tragédia no Rio Grande do Sul e a Associação Brasileira aqui da Regional de Governador Valadares está se mobilizando para as doações. Conta mais para a gente quais produtos estão esperados a ser doados aqui pela população. Então, nós tomamos a iniciativa de contribuir com o povo do Rio Grande do Sul com as doações de escovas de dentes, de cremes dentais e fios dentais, que são objetos de higiene oral, que normalmente nessas campanhas não são priorizados. Então, prioriza-se muito água, alimentos, roupas e outros bens, medicamentos, mas a parte de higiene oral geralmente não é priorizada. Então, a ABO, como entidade de classe da odontologia, resolveu assumir essa campanha e nós conclamamos a toda a população, aos cirurgiões dentistas, que tragam até a nossa sede da ABO, que está no Alto Esplanada, no bairro Alto Esplanada, na Avenida Sérvolo Teixeira, número 412, qualquer produto que possa contribuir na higiene bucal dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Essa é a nossa campanha e a gente pretende arrecadar muita coisa e enviar para o povo do Rio Grande do Sul. Essa arrecadação, então, além da população, também os profissionais da saúde bucal são convidados a fazer, né? Sim, nós estamos divulgando nas nossas redes sociais para que todos os cirurgiões dentistas também possam contribuir, trazendo até a nossa associação escovas de dentes, mais uma vez, cremes dentais, fios dentais, para que a gente possa contribuir com a população lá do Sul. Isso, muito obrigado, doutor. Toda esta mobilização para a tragédia que nós estamos acompanhando no Rio Grande do Sul e agora, mais este registro, a sede da ABO, Associação Brasileira de Odontologia Regional Governador Valadares, é aqui no bairro Alto Esplanada, na cidade de Governador Valadares. Eu volto com você, Nico. É facinho de chegar lá, né, Lucas? Passa ali em frente, BNH de São Pedro, entra ali para a Alto Esplanada, já vai virar a esquerda, a primeira esquerda sai lá, né? Passa ali em frente.